Fala galera, aqui é a Ana Carol trazendo mais um vídeo de Destiny pra vocês e galera, no vídeo de hoje eu trago aqui o desafio do Orixx completo que eu fiz com a minha caçadora Tava com os meus amigos de sempre, a Morena, o Everson, os meninos do clã, o Drigo, o Ju e o meu fofíssimo amado Abelinha E galera, todo mundo que já tá acompanhando aí o meu drama, que eu tô fazendo a raid já há semanas e eu não consigo nunca um capacete de sepulcral A galera sabe que eu tô nesse drama aí, sempre indo atrás desse capacete e não tenho a sorte de dropar E hoje aconteceu uma coisa que galera, vocês precisam saber, tá? Depois que vocês verem esse vídeo, vai no canal da Morena, que ela vai upar um vídeo lá também e vocês vão entender Infelizmente a Morena não tinha permitido o áudio dela pra gravar galera, então só tá o áudio do resto da galera Mas a gente não conseguiu pegar o áudio da Morena, mas passa lá no canal dela que tá aqui na descrição e vê o vídeo pra vocês entenderem o que aconteceu no final desse challenge Então é isso, eu espero que vocês gostem desse vídeo, se gostaram deixa um like, um comentário Desculpa pelos barulhos aqui do controle, porque eu tava gravando com o meu headset Mas é isso, se gostaram deixa um like, um comentário, até a próxima galera, falou! Olha o churrasquinho Dois subiu, pode ir Peguei, peguei, peguei Boa abelinha, isso aí Ai que tudinho Mudou a abelha, ai que tudinho Olha o cavaleiro O orgulho mirim do clã Bateu gente Ele bateu Beleza Ah tá, tá procurando ele Resplendor check Por favor Por favor Resplendor Tá tudo certo gente Qual a diferença essa pele resplendorosa aí Orra, vai me dizer que você, você que é um arcano, não, não pode ser real De filho do fogo De filho do fogo, meu deus Você não morre com tiro de sniper na cabeça Não morre com tiro de golden gun, não morre pra um monte de coisa Não morre com tiro de golden gun, mas não volta do além Não volta do além Não volta do além Mas assim, pra 6 vs 6, por exemplo, você não precisa voltar do além Exatamente, pra 6 vs 6 é bem legal Ah, eu adoro morrer no meio da bandeira B lá e voltar do além Ou então na hora da perda O que que é bom com o arcano, né? O que que é ruim? Não, nada que é um arcano Hum? Hum? Ah, não tem que pegar o zorp Sabe o que que eu gosto? Quando você morre do lado do cara e dá aquela dançada Você assustita e mete um tapa à noreza É a melhor coisa que tem A melhor coisa que tem é um dart bag de dançada Vai ver Pula galera Pula Entra batendo Entra batendo Entra batendo Cuidado com o bug do pulo bate duas vezes Tô só dando esquiva aqui Ai, tem que pular, tem que pular, gente, tô pulando Não, não, não Só deu um tiro Matei, matei, matei Matei, tá morto Não, matou Matei, matei Quero ver Prova que eu não matei Prova que eu não matei Eu também matei Ele vai pra cá, né? Isso, dois Qual que é a segunda agora ainda? É a segunda ainda Nossa Ele tá lento, né? O abelha já tá em cima Olha esse menino corajoso O abelha já pegou a relíquia, meu filho Olha o Oryx com o peito aberto ali no meio Que medo Ai, que tudinho Ai, que tudinho Eu pensava que... Eu pensava que subia, que tava a B.O. Ai, que tudinho boa Ai, que tudinho Peguei, peguei Peguei, peguei 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 Nossa, meu Deus É muito rápido esse abelha Não, 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 não Pode ser Não pode ser Ai, que tudinho 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 Não Olha a dancinha da abelha Mataram o Oryx 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 Gente, olha a queda de frame Olha a queda de frame Sim, esse ponto é isso É Nem buga, não Sim, isso aí The Division tem muito isso Tem, todo jogo da Ubisoft tem Tem delay Delay de renderização também tem muito Tem Ai, que tudinho Entrei hein, tirei com a toque da maldade e entrei com a vida não lisei Ah é, por isso que eu recarrego sempre quando eu tô lá fora Entra pulando Ele vai morrer, boa galera Arrasaram Esse eu nem vou pedir pra falar que fui eu, que não foi não Esse você não tem nenhum tipo de... Eu não tive participação não Ai, quietudinho Não tem granada Peguei, 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 peguei Tá quase morto ali, tá quase morto, pegou? Boa Boa abelhinho Muito bom, muito bom Perfeito gente, perfeito Então essa foi a terceira né Essa foi a terceira, isso A gente vai fazer em cinco tá abelha, pra não bugar Porque tá bugando pra cacete Só sei que se tiver a Angelina Jolie e o Brad Pitt almoçando no lugar e aí na mesa do lado tá o abelha, eles vão querer adotar Ai já pensou, ai eu morreria Mas você já é um homem barbado já, Tom Tenha vergonha na sua cara Maravilhoso Maravilhoso Gente, eu já cheguei aqui vendo ele dando espada Avisa aí pessoal Concentrem-se no nosso compromisso Matei, matei, não, não matei não Não matei, alarme falso Alarme falso Alarme falso dessa vez, não fui eu Nossa, a Ana tá ficando mais honesta, gostei Vai vir um capacete agora, quer ver? Tomara Tomara Eu tava tentando levar crédito por coisas, por feitos que não foram meus, né Agora vai, agora vai Agora então tudo fez sentido Ai Peguei, peguei, peguei Boa, abelhinha Boa Ele andou um pouquinho, eu acho Não tá morrendo Mais uma, mais uma Morena, você pega a quarta, Morena? Eu acho melhor o Everson pegar, hein Porque esse delay aí do Japão Ela já pode até ter estourado essa mácula A gente não sabe Então Então a Morena conta e o Everson pega Isso Ah é, a gente tem que chamar o Abelha de Kawaii Abelha é Kawaii Kawaii Abelhinha é Kawaii Kakói é quartz O que é Kawaii? Que é Kawaii? Kawaii é 이상 Queé Kawaii é tudinho Kawaii é tudinho Kawaii é tudinho Kawaii é tudinho Kakói Ah, não Então é Kawaii Kawaii iyzinho não vai matar uma abelha não o seu bicho feio é uma abelha não me leva mas não leva abelha tudo dentro do controle ai caraca não fui eu que matei de novo meu deus uma abelha matou a abelha matou ele vai para frente e para trás a direita do oryx beleza ai que tudinho a gente é tanta mácula aqui nossa essa é a ideia ah tem uma que tá longe né desse meu lado aqui mas tem cinco mas tem cinco mas é mas dá para pegar dá bebeleza peguei 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 boa gente do céu que orgulho desse menino maravilhoso maravilhoso aham tem erros ó tá vindo tá vindo corte cavaleiro boa ai que tudinho bateu 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 ai que tudinho ai vou jogar a flecha na frente vou jogar a flecha na frente tá eu jogo eu jogo a flecha atrás então não tem ninguém para atacar minha flecha eu jogo dois três vai é eu falei que eu ia um dois três quatro como que o everson já tinha detonado quando eu apareci aqui é eu não fui não gente eu tava com medo das minhas não ter detonado só apareceu três de novo ai amém amém só aparece três para mim só aparece três é bizarro esse negócio mas não tinha erro porque tem cinco né tava com vinte e quatro mas é gente do céu eu vou olhar vou olhar o abelha aqui cadê vai abelha cadê você abelha abelha que susto menino meu deus do céu achei que ele ia bater a mão meu deus do céu abelha não foi ajudar a tirar lá abelha você não ele me retribuiu dando te bag no meu corpo gente do céu abelha retiro tudo que eu falei sobre a sua fofura anna vem tá seu capacete aqui anna a gente vamos vamos fazer um ritual aqui por favor para pegar o capacete sentem aí todo mundo sentem e fiquem me olhando quando eu quando eu falar quando eu falar três não mas então olhando para mim aqui quando eu falar três vocês vão acenar para mim é quando eu falar três em cadê morena tá aí também tá tá bom vamos lá é tira esse dedivíduo na cabeça vai não vai dar polichinelo aqui não vai quando eu falar três um morena morena fuso horário do brasil tá um dois três vai vai gente vai tá abençoado esse baú tá abençoado capacete não não é o normal é o normal filho do mal calma tem mais um e aí anna e aí anna me fala não anna anna não não faça isso não 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 eu quero que você anna morena 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 atitudes drásticas precisam ser tomadas morena tchau morena tchau more tchau 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 tchau